Fala galera, beleza? Eu sou o Diego e hoje eu vou mostrar pra vocês um vídeo gravado no Galaxy S20 da Samsung em 8K. Esse vídeo não vai ter edição porque meu computador não consegue nem editar esse vídeo com essa resolução. Então eu tô gravando ele em 8K aqui mostrando pra vocês o meu jardim sem edição. Esse jardim aqui, se você quiser ver como que a gente fez ele, como que a gente fez o sistema de irrigação automatizada, como que eu fiz iluminação automatizada, tudo pela Alexa também, eu vou deixar o link também aí na descrição pra quem tiver interesse. E o vídeo aqui é mesmo só pra mostrar, pra ter uma base de comparação de um vídeo gravado em 8K com o Samsung Galaxy S20. Vou mostrar pra vocês aqui o céu, o sol aqui tá muito forte, eu não sei se ele vai pegar. Ele chegou a desfocar, vamos aqui pra sombra agora, mais próximo. Cachorrinho querido aí, latindo. Faz parte, vídeo sem edição mesmo. Então é isso galera, é mesmo pra mostrar e ter uma base de comparação de um vídeo em 8K. Pouquíssimos equipamentos tem capacidade de rodar vídeos, reproduzir vídeos em 8K hoje. Não é uma coisa assim necessária. 4K já é super suficiente. Não é necessário ter um celular pra gravar em 8K, até porque vai ocupar um espaço absurdo. Então é isso galera, se inscreve no canal aí pra não perder nenhum outro teste, nenhuma outra dica. Deixe seu like. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu! Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.